Olá pessoal, eu sou a Júlia do Cantinho de Oliveira. No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre o livro Um Mami, A Receita da Vingança. Esse livro é um livro nacional do autor Alan Santiago e é um thriller policial, uma história de vingança. Ele vai contar a história do Haroldo. Hoje em dia ele é um cara que tem uma vida super bem estabilizada, ele tem uma filhinha linda, ele tem uma esposa maravilhosa, ele conseguiu fazer muitos cursos de gastronomia, cursos de especialização ao redor do mundo, ele abriu a primeira loja da franquia do seu restaurante, ele é um chefe super renomado, só que ainda não tá plena a vida dele, ele não tá 100% satisfeito. O Haroldo vai contar pra nós aqui que lá no passado ele teve uma época assim muito turbulenta, uma época muito terrível na vida dele, que ele sofreu muito na época da sua adolescência, já entrando na vida adulta. Ele era obeso, ele tinha muitos quilos a mais do que hoje, ele já fez a cirurgia, ele já tá assim o corpo bem esbelto, mas na adolescência, naquela época assim, transição de adolescência pra vida adulta, ele era obeso e ele era muito criticado, ele sofria muito bullying, principalmente da turma que fez um curso de gastronomia com ele. Já adultos praticamente zombavam, desenhavam dele, xingavam ele, falavam nomes horríveis pra ele, e ele foi sempre guardando aquilo dentro dele, aquele rancor, aquela amargura, aquele ódio contido. Ele se tratava com psicólogo durante muitos anos, ele se tratou com psicólogo pra tentar amenizar essa fase ruim da vida dele. Até que assim, ele meio que esqueceu isso, isso ficou dentro dele, mas não completamente adormecido. A partir do momento em que, passeando ali, navegando no Facebook, ele encontrou, sem querer, ele encontrou um grupo de ex-integrantes desse curso, só ele que não tava. E quando ele entrou num grupo pra dar uma olhada, era um grupo aberto assim, ele viu que esse pessoal ainda se lembrava dele, ainda tirava um sarro dele, sem citar o nome dele, mas ele sabia exatamente o que eles estavam falando. Aquele gordo, aquele baleia, não sei o que, xingando de nomes assim, os mesmos nomes que falavam naquela época. Então, Haroldo percebeu que era dele que eles estavam falando. Então, aquilo, vendo aquilo, ressurgiu aquele ódio, aquela chama de raiva, de ira, ressurgiu com força total dentro dele, e ele tomou uma decisão, assim, instantaneamente. Ele ia se vingar de cada um dos integrantes daquela turma. E foi exatamente isso que o Haroldo fez. São cinco ex-colegas de turma, né? E ele começou de um por um. Ele foi atrás do primeiro, na verdade, ele acabou se encontrando com esse primeiro lá fora, lá nos Estados Unidos. Ele foi fazer um curso de especialização e acabou se deparando com ele. Só que a pessoa, o primeiro ex-colega, não reconheceu o Haroldo, porque ele estava bem mais magro, mais esbelto, muito mais inteligente, muito mais atirado. Assim, ele se comunicava melhor, muito diferente do que quando ele era aquele gordinho, quietinho e simplesinho daquela época. Então, a gente vai ter, assim, o detalhe de todas as vinganças, todas as cinco vinganças, são homens e mulheres, assim, e ele se aproxima dessas pessoas, alguns se lembram dele, mas ele chega todo amigo, todo tranquilo e ninguém imagina o que se passa pela cabeça dele. Eu gostei bastante da história, é um livro bem fininho. O autor tem uma escrita bem fluida, bem gostosa e eu li em uma tarde a história. Na minha opinião, eu acho que faltou um pouquinho mais de detalhamento, de agressividade, assim, nas primeiras vinganças. Mas já nas últimas, o autor foi pegando gosto, dá a impressão que ele foi pegando gosto por aquilo, e na última, nossa, a última foi incrível, foi a minha favorita, assim. De qualquer forma, é um livro bem escrito, eu gostei bastante, quem curte história de vingança, com certeza vai gostar. E uma curiosidade, assim que eu peguei o livro pra ler, eu vi esse nome, umami, eu não tinha ideia do que seria isso, nunca ouvi falar nessa palavra. Então aqui já nas primeiras páginas, o autor vai explicar que umami é o quinto sabor que a gente tem na nossa boca, que é doce, salgado, amargo, azedo, e o quinto sabor é umami. Que é um gosto agradável, uma sensação gostosa quando a gente come alguma coisa e é gostoso. E eu fui pesquisar, assim, mais sobre esse nome e descobri que, assim, é o último dos sabores, assim, que foi descoberto mesmo, foi classificado. Então é isso, se você se interessou por essa história, uma história, assim, muito boa, de vingança, e ela é contada de uma forma, assim, bem peculiar, bem diferente do que a gente tá acostumado, eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, se você se interessou, você clica aqui, compra pelo meu link, você vai tá ajudando o canal. E eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha, se você gostou, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal, se inscreve aqui embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, e é isso, beijos e até o próximo, tchau!